A vida é feita de pessoas, pessoas que fazem a história e deixam suas marcas no caminho, marcas que também carecem de cuidados especiais. Os idosos foram esquecidos nesta administração que aí está, como prefeito ou da atenção especial para os idosos. Doutor Pessoa vai criar o hospital do idoso, vai implantar centros de acolhida para socialização e atenção às pessoas da melhor idade. Dia 15, vote 15, é Doutor Pessoa. Doutor Pessoa era um médico bem quisto por todos, tanto como o maqueiro, o zelador, o médico, o pessoal da recepção, as copeiras, as intuções, sempre ele foi uma pessoa quisto por todos. Com certeza, dia 15, vota 15, Doutor Pessoa. Dia 15, é 15, Doutor Pessoa. Com Doutor Pessoa, Teresina é mais. Mais ônibus novos e refrigerados, mais linhas nos bairros, mais vigilância nas áreas de comércio, com mais segurança para nosso povo. Tô numa boa, vamos pra cima. Doutor Pessoa, é 15, é Teresina. Doutor Pessoa, é 15.